Olá pessoal, tudo bem? Nesse tutorial nós vamos aprender a como desabilitar o filtro do Smart Screen no Windows 10 na sua última versão atualizada. Para desabilitar o filtro do Smart Screen existem três maneiras. A maneira mais prática é abrindo a ferramenta de segurança do Windows, que antigamente era conhecida como central de segurança, entrando no menu controle de aplicativos e do navegador e marcando a caixa desativado nessa primeira seção. Aqui no meu caso está bloqueado porque eu desabilitei o filtro do Smart Screen pelo GPDT do Windows, algo que eu vou ensinar a fazer logo em seguida. Mas no seu caso, se você utiliza o Windows 10 Home ou não mexeu no GPDT do Windows, aqui vai estar normal, igual aqui embaixo, então você pode marcar a caixa desativado para desabilitar o Smart Screen ou o Windows Defender Smart Screen, como quiser chamar. Daí no caso, se você utiliza muito o navegador Edge, o Microsoft Edge, e realiza muitos downloads através dele, eu recomendo desabilitar o filtro do Smart Screen para ele também. Isso caso ele estiver te atrapalhando na hora de efetuar algum download qualquer. Se não estiver, deixe marcado como está, a opção Avisar. Do contrário, marque a opção Desativado. Daí após isso, você fecha essa janela e preferencialmente reinicia o Windows para aplicar as mudanças, mas geralmente as mudanças são aplicadas imediatamente. A segunda forma de desativar o filtro do Smart Screen no Windows 10 é através do GPDT do Windows. Só que o GPDT do Windows só está disponível para quem utiliza a versão Professional ou Enterprise do Windows 10. Se esse é o seu caso, navegue até o menu Iniciar, digite GPDT ou GPDT.msc, dessa forma, e aperte Enter. Ou clique aqui sobre ele, GPDT.msc. Logo em seguida, sua janela vai se abrir. Então, aqui dentro do GPDT, na seção de Configuração do Computador, navegue até Modelos Administrativos, Componentes do Windows, daí você rola para baixo, entra na pasta Windows Defender Smart Screen, entra na pasta Explorer, dá dois cliques sobre Configurar o Windows Defender Smart Screen, marca a opção Desabilitado, que é essa última, e clique em OK. Automaticamente, o GPDT vai desativar o filtro do Smart Screen no sistema. A terceira e última forma de desativar o filtro do Smart Screen é através do registro do Windows, ou Regedit, como quiser chamar. Então, se você quiser desativá-lo através dele, navegue até o menu Iniciar, digite Regedit, aperte Enter, ou clique sobre Editor do Registro. Quando ele se abrir, você irá copiar e colar aqui dentro esse endereço, que eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Computador, barra 8Key, local machine, barra software, barra policies, barra Microsoft, barra Windows. Dentro da pasta Windows, aqui dentro, você vai clicar sobre a pasta Explorer. Caso ela não existir aqui dentro, você pode criá-la manualmente, tá bom? É só clicar com o botão direito do mouse em cima da pasta Windows, clicar em Novo, Chave, e dar o nome para essa chave de Explorer. Exatamente como aparece aqui em cima, com o primeiro E maiúsculo, tá bom? Eu vou deletar, porque essa chave já existe. Então, aqui dentro da pasta Explorer, ou Chave Explorer, você vai criar um novo valor de Word de 32 bits, dessa forma. Vai renomeá-lo para Enable Smart Screen, dessa forma, tá? Eu vou deixar o nome lá na descrição do vídeo também, para vocês copiarem. Dá dois cliques sobre esse valor de Word criado, e altera o seu valor para zero, clicando em OK para confirmar. Daí você sai do Regedit, e reinicia o Windows mais uma vez. Fazendo isso, você desativa completamente o Smart Screen no Windows 10, e se livra daquela mensagem chata, de que o Windows protegeu o seu computador, e blá blá blá. O filtro do Smart Screen, para quem não conhece, é uma ferramenta nativa do Windows 10, que mostra um alerta, quando você tenta executar um aplicativo, ou arquivo não reconhecido pelo Windows. Aí mostra essa mensagem, dizendo que o Windows protegeu o seu computador. E geralmente te dá uma opção para confirmar, ou cancelar a execução do arquivo. Isso pode ser bem conveniente às vezes, por isso que nesse caso, é recomendável desabilitar o filtro do Smart Screen, não esquecendo de manter no lugar dele, uma boa ferramenta de proteção instalada. Tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like, e se inscrever no canal, para me dar aquela força. Beleza, galera? É isso aí. Um grande abraço a todos.